As máquinas continuam na pista. Desde o último mês, uma nova rede pluvial está sendo construída, e isso com a intenção de melhorar o tráfego no local, visto que muitos buracos estavam surgindo na estrada devido à cedência da tubulação. Ao todo, na rua Antônio Bertoncini, estão sendo recuperados mais de 700 metros de rede, e mais da metade já foram concluídos. Além das obras de tubulação, a base também está sendo colocada, onde o próximo passo é fazer o recapiamento asfáltico no trecho. Enquanto os trabalhos persistem, parte do trânsito continua interrompido no local. Obrigado. 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 Obrigado.